Gostaria de aproveitar também o ensejo que está passando a vocês A programação da Semana Nacional da Família Do dia 14 ao dia 21 deste mês No dia 14, às 9 horas Abertura da Semana Nacional da Família No Centro de Pastoral São Geral Dia 15 às 19h30 Grupo de oração da renovação carismática Sobre as famílias do Centro Pastoral São Geral Dia 16, celebração do culto eucarístico em todos os setores Dia 17 às 19h Bate-papo comigo lá no Centro Pastoral Com todos os casais da paróquia Dia 18 às 20h Celebração da Santa Missa e bênção para os enfermos No Centro Pastoral São Geral Dia 20 às 14h Reunião, oração, confraternização Com as comunidades rurais de Malhador São Pedro, Tijuco, Mato da Bananeira Com a Pastoral Familiar Na comunidade Malhadora E no dia 21 às 19h30 Show na Praça Santa Luzia Pais e Filhos Trazendo Deus através da música Venha com sua família E traga um litro de óleo Que será doado às entidades carentes Então nós contamos Com a presença de todos vocês E gostaria que vocês nos ajudassem também Nesta divulgação Então um abraço a todos Sintam-se em casa E vamos juntos Deliciarmos este momento Agradecendo a Deus O momento de confraternização E o momento para nos conhecermos ainda mais Agradecermos ainda mais